E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi irmão O seu dinheiro aqui ó Esqueci lá no ponto Ô louco mano Você viu ali? Você tá fazendo o que ali? Tô vendendo pipoca Tá vendendo pipoca? Vamo lá ver lá Mano, você é honesto assim mesmo mano? É Eu tô pequeno minha mãe ensina né meu pai Verdade, aí você vende quantos a pipoca? Não real Como que é seu nome? Kelvin Kelvin Daí você viu o dinheiro aqui em cima Aqui? Você tá fazendo o que aqui? Tá vendendo um farol Ah, você vendendo um farol Aí você tava aqui É então Eu vi você aqui Eu vi você aqui Na verdade eu fiz um teste com você mano Eu fiz um teste Será que na verdade é um vídeo mano? Parabéns hein Eu tava gravando aqui Você nem viu? Você tava distraído aí contando essa pipoca? Você nem viu mano Você nem sabe que eu gostei aqui? Nem imagina que eu gostei hein? Hã? Conseguei e entreguei Verdade Caramba hein mano Aqui tem quentão pai Tem quentão? Quentão Parabéns hein mano Pegava e saia correndo Já pegava e saia correndo Ainda bem que era você que tava aqui mano Aí você vende quantas pipoca aí? Do real Do real cada uma? Dois Porque você tem o principal Sabia? Trabalhador e honesto E é o seguinte mano Aquele quentão que você achou ali Confere aí Agora é seu mano Agora é seu quentão mano É mesmo? É velho Vai ajudar Vai ficar feliz Aí mano Vai comprar uma compra Aí ó Isso aí mano Comprar uma roupa Aí ó quentão Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mano Muito, muito, muito Quentão Aí ó Ficou feliz? Demais Vai dar pra adiantar algumas coisas né mano Demais Da hora mano Mas é isso aí Isso daí é por causa que você foi honesto Tá ligado? A honestidade hoje em dia Ela não é comprada Tá ligado? Ela é conquistada Tu conquistou E eu tenho certeza que tu vai conquistar Todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui mano Vai conquistar todo mundo E todo mundo vai Gente deixa o like pra ele aí Deixa o comentário pra ele Quem quer a segunda parte? Eu posso fazer uma segunda parte com você? Eu vou vir atrás de você aqui Marca aqui de vir aqui Eu vou pegar seu whatsapp A gente marca aqui de vir aqui E tá fazendo essa segunda parte Qual que é o seu sonho mano? O que você queria? Quem sabe alguém assiste esse vídeo e manda pra você? Ajudar minha mãe a comprar uma televisão Comprar uma televisão Não tem televisão lá na casa? Não Então quem sabe aí ó Quem gostou do Kelvin Gente Quem quiser ajudar o Kelvin A realizar esse sonho De comprar uma televisão Dar uma televisão pra ele A gente vai atrás dele aí Eu já vou pegar o whatsapp dele E a gente vai lá na casa dele Fazer essa entrega Fechou mano? Vai te ajudar? Deus abençoe Amém Mas é isso aí mano Parabéns Deixa um recado pras pessoas aí mano Que vai ver esse vídeo aí Ah Quem quer corre atrás né Não fica esperando É isso aí Não sai nada cai do céu Só água Aqui tinha caído no céu né mano Mas o que que você fez? Vou entregar né Honestidade É É isso aí mano Parabéns É igual a mãe Você aprendeu com sua mãe Como que é o nome da mãe? Tatiane E do pai? Kleber Tatiana e Kleber Aí gente ó Eu tenho certeza que ele vai ter muito orgulho de você mano Tenho certeza que você vai se tornar um homem aí ó Um homem honesto, trabalhador Conquistar o mundo Conquistar o mundo Na verdade A partir de agora Depois desse vídeo aqui Você já vai ter conquistado Você vai ver quantas pessoas Vai atrás de você Vai falar Cara parabéns aí pela sua honestidade Moleque bom E é o que tá faltando hoje em dia Fala aí Não é não? É Aí você vai vender lá no semáforo agora? Vou Beleza mano É isso aí De longe pra vender aqui né Aí vocês vendem o que? Pra trampar? De busão De busão? Hum Aí gasta Aí gasta o O Dinheiro praticamente do trampo no busão Porque é difícil vender né Aí o que que tá escrito? Pega uma aí pra ler o que tá escrito aí Quem dorme sonha Quem trabalha conquista Deus abençoe Muito obrigado E vende muito mano Vende Vende muito Vende bastante É mas também é luta né Sol Chuva Mas tamo aí Tem que tá na luta né mano De segunda a sábado Segunda a sábado Aí gente ó Moleque trabalhador E é o que falta hoje em dia mano Hoje em dia Moleque assim ó Tem que dar muito valor Porque hoje em dia tem muita gente aí na rua Fazendo mal Praticando mal E esse menino aqui ó Mostrou que tem um coração de ouro E vai conquistar muitas coisas Igual você falou que queria conquistar o mundo né Então gente Vamos deixar muito comentário pra ele Depois você vai ver o vídeo lá Os comentários pra você Beleza meu parceiro? Falou Eu vou deixar você trabalhar Vou deixar você trabalhar Eu tenho certeza que vai dar super certo na sua vida Vai com Deus aí Amém Contou já aí? Tá tudo contadinho? Ok Agora é só meter marcha Falou filho Aí gente ó Menino trabalhador Falou pai Agora ele vai continuar vendendo os negocinho dele E é isso aí mano ó É isso aí mano É isso aí rapaziada Vocês viram o menino foi muito honesto Ele ganhou quintão mano Então é isso Deixa seu like Deixa seu comentário E eu quero tá fazendo a segunda parte com ele gente Se vocês aí quiser assistir a segunda parte Comente aqui no vídeo Quero a segunda parte Eu vou lá Quem sabe aí Com a ajuda de vocês A gente pode levar ele lá Comprar uma televisão pra ele Ou tá levando dinheiro pra ele Tá gente? Então é isso Deixa muito like Deixa muito comentário Não esquece de seguir Independente de onde você estiver assistindo aí Segue a gente Tá bom gente? É isso Fica todo mundo com Deus E até No próximo vídeo Fui